Música Falamos agora com Tiago Fragata, Diretor-Geral da Indáqua em Oliveira Dias Meios. Muito bom dia, Tiago. Pergunte-lhe antes de mais o que é que este investimento, esta etária, significa para Oliveira Dias Meios e para os oliveirenses. Bom dia. Este investimento representa, como foi referido nos anteriores discursos, que todo saneamento em Oliveira Dias Meios é devidamente tratado. Portanto, acaba por ser um marco histórico para todos os oliveirenses e também por razões de ordem pública é um dia bastante importante para o Conselho de Oliveira Dias Meios. Portanto, esta etária tem também a possibilidade de reutilização de águas, como o Ministro falava, que se quer implementar. Sim, portanto, nós temos aqui um sistema de reutilização em que a água toda que é devidamente tratada bem aqui para o edifício, para um tanque com volume de 25 metros cúbicos e em que a água é utilizada para regas do pavimento, do passeio, portanto, para esta relva. Também é utilizada para lavagens de equipamentos desta sala, de todos os equipamentos que fazem o tratamento do efluente. Há a possibilidade de vender esta água, como o Ministro também sugeria? Claro que sim, depende, temos que ver se há indústrias interessadas, mas claro que sim, temos todo o interesse em aumentar a taxa de reutilização da água. Além da taxa de reutilização, também, neste caso, o Henrique Casti Blancas falava na necessidade de sensibilizar a população a fazer uso dos serviços existentes. Em Oliveira Dias Meios, como é que esta situação que está, qual é que é o ponto? Bom, Oliveira Dias Meios é um conselho que tem uma taxa de adesão às redes muito baixa. dos piores a nível nacional. Portanto, é um problema que enfrentamos. Temos encetado diversas ações de educação ambiental, temos uma atividade muito forte nas escolas, em que fazemos a sensibilização para a utilização de água da rede, quer de água, quer de saneamento. Também temos em curso uma campanha de obra de autoridade de ligação às redes. E, juntamente com o município, temos que tentar em vida as forças para que as pessoas se liguem às redes. O que é que acha que está na raiz deste problema? O problema está associado um bocadinho à questão geracional. Será uma questão geracional na medida em que as pessoas utilizam água de captações particulares em que não é controlada e que sabe bem, e a água da rede pública às vezes tem um sabor a cloro. E isso acho que está enraizado nas pessoas. Mas tem que haver uma sensibilização ambiental, porque efetivamente acabam por ver água que não é controlada, que mais de 90% estará seguramente contaminada, e também a utilização de fossas particulares, que acaba por poluir o subsolo. Portanto, há aqui talvez uma falta de educação, de sensibilização para isto, é isso? Sim, e é aqui que nós estamos a atuar, nessas ações de educação ambiental, com os mais novos, daí a questão geracional. Relativamente a este ETAR, os oliveirenses podem estar orgulhosos deste investimento? Sim, claro que sim. Como disse no início, portanto, representa um marco, não é simbólico, é um marco realmente de saúde pública em que todos os oliveirenses acabam por ter tratamento de saneamento. Muito obrigada, Tiago. Obrigado.